E muitas vezes o paciente com Parkinson, ou ele ter dificuldade de andar, ele tende a ficar mais sentado, ou ficar mais deitado. E aí quando ele muda de posição, o fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, a quantidade de sangue que tem que chegar no cérebro, diminui e aí o paciente fica atordoado. Às vezes tem paciente que realmente desmaia e cai. É que às vezes o paciente começa assim, doutor, eu tô com uma tonteira, eu tô com a cabeça ruim, a cabeça tá pesada. Às vezes é um sintoma que pro paciente é muito difícil dele conseguir descrever isso. Às vezes é difícil ele conseguir entender o que que tá acontecendo, né? Às vezes ao longo da doença, isso vai piorando. Agora vocês imaginem o seguinte, pessoal. Pessoal, a pessoa tá lenta, ela tá apresentando muita rigidez, e além disso, quando ela fica em pé, a pressão dela tá baixando. Pessoal, isso é um prato cheio para quedas, tá? Então, hipotensão postural não é brincadeira, tem que ser levado em conta, ser levado em consideração, tá? Então uma medida muito eficaz pra hipotensão postural é você aumentar a quantidade de ingesta hídrica. Pessoal, a água faz parte de tratamento de doença de Parkinson, isso é muito relevante, tá? Aumentando a quantidade de líquido, isso ajuda a diminuir a chance de fazer hipotensão postural. Sempre é importante a questão também do exercício. Quanto mais o paciente se movimenta, quanto mais forte é a panturrilha do paciente, quanto mais ativo ele é, menos chance dele desenvolver ou ter hipotensão postural. Quanto mais parado o paciente tá, mais lento, mais devagar, mais sentado, mais deitado, ele tem maior chance de ter hipotensão postural. Tem paciente que às vezes essa hipotensão é tão grave, é tão relevante, que a gente precisa utilizar medicamento. Então, tanto a água quanto o movimento são fundamentais pra gente prevenir esses sintomas. Isso tudo. Isso tudo. Isso tudo. Isso tudo. Isso tudo. E isso... Legenda Adriana Zanotto